Para quem você se veste? Muito provavelmente para você mesmo, perfeito. Eu, da mesma forma, mas eu também me visto para os outros. Como assim? Profissionalmente falando, eu procuro me vestir para as pessoas com quem eu vou interagir ao longo do dia. Um exemplo, se visita uma empresa para vender a minha palestra e a identidade visual desta empresa tem como cor predominante o verde, ao escolher o verde para me vestir, eu já estou criando com essa empresa uma conexão, uma familiaridade, dizendo a ela que sei sobre ela, que conheço seus valores. Sei, então, que o verde é uma cor extremamente significativa para essa empresa. Estabelecendo este contato, na neurolinguística chamamos isso de rapport. Entramos em rapport. O meu interlocutor sente-se bem mais confortável e seguro em relação a mim. Isso acontece porque nessa comunicação temos um elemento em comum, a cor verde, no caso. Agora imagine se o azul for a cor do logotipo da empresa concorrente para quem eu vou oferecer o meu trabalho. Automaticamente, o meu interlocutor vai ter uma reação de afastamento, até quase que de repulsa. Inconscientemente, é claro. Por quê? Porque lhe vem à mente a imagem da sua concorrente. Vestir-se para o outro é estratégia e não há nada de errado nisso. É o vestir-se com intenção. E isso vale para tudo. Não só na cor. Isso é algo muito amplo. Quando começamos a apurar o nosso olhar, desenvolver a nossa sensibilidade para isso, percebemos que essa estratégia é simplesmente um ganho na nossa comunicação. No plano pessoal e social, não é diferente. Quando eu me visto para o outro, eu estou considerando-o. Quando eu me arrumo com esmero, com cuidado, com capricho e com intenção, eu estou dizendo ao outro, olha, eu estou honrada e feliz com o seu convite para vir à sua casa ou para jantar com você ou para qualquer outro evento que seja. Hipoteticamente falando, minha mãe adora me ver de cabelo preso. Então, eu vou à casa dela e prendo os cabelos. Qual é a reação imediata? Um sorriso, uma satisfação, um contentamento. Isso gera uma conexão, inclusive afetiva. E a comunicação já fica ali, o abraço já é diferente, a comunicação já fica muito mais amigável. Mas isso nada tem a ver com você deixar de vestir-se para si mesmo, deixar de usar aquilo que gosto. Ah, agora eu tenho que ficar agradando aos outros. Nada disso. Por quê? Porque quanto mais você se autoconhece, quanto mais você tem segurança em relação à sua imagem pessoal, quanto mais você tem muito claro o seu estilo pessoal, você pode caminhar por todos esses terrenos, você pode agradar gregos e troianos, você pode ir do dia para a noite, você pode interagir com pessoas de todas as culturas e com pensamentos totalmente diferentes. Você sempre vai conseguir ter um elemento para criar um ponto de conexão sem se desconectar de si mesmo. Como fazer isso? Através da sua imagem pessoal. Através da sua imagem pessoal.